Existe um mito, coloquem umas libras a mais porque a mangueira é grande, não tem nada a ver, tá? Isso aqui é eletrônico. Vocês estão vendo isso aqui? Esse botão aqui, ele serve para encher pneu totalmente vazio. Não é o ar que está na mangueira que enche o pneu, é o ar que está dentro do pneu, que interage com o ar da mangueira para fazer a pressão necessária. Então, o pneu está totalmente vazio, aperta isso aqui, coloca o bico da mangueira lá no pneu e ele vai jogar um pouco de ar para que vocês possam escolher a calibragem. Aqui vocês veem o número 26, foi para 25. Se eu quiser mais, 26, 27. E aqui, se eu errei, eu aperto e ele retorna a calibragem anterior. Então, no meu carro, segundo o manual, são 29 no pneu traseiro, tá? Olha só, 29. Então, vem cá. Vem aqui no pneu. Tira essa capinha. Encaixa aqui, ó. Ele vai enchendo. Quando der o 29, ele apita. Você vai lá, coloca a capinha novamente. Então, a gente vai repetir a mesma coisa no pneu traseiro. E atira a tampinha. Nunca rode sem tampinha, tá? Porque senão, pode entrar uma sujeirinha, um cisco aqui, ó. Aperta aqui e escapa ar. Então, vamos lá. Atingiu o 29, ele apita. Você vai e tira a mangueira, recoloca a tampinha. Então, vamos lá. Aqui no pneu da frente do Celta, é 32. Eu tenho 29, 30, 31, 32. Pronto. Vamos fazer o mesmo processo, ó. Retira a tampinha. Coloca aqui. E ele vai enchendo. 32. Ele apita, já remove, coloca a tampinha de novo. Mesma coisa no outro. Vou filmar aqui. 32, e assim está calibrado. Estão calibrados todos. Pode ser que a sua mão fique assim, ó. Mas aí você vai lá na torneira, dá uma lavadinha. Fica esperto, pega a mangueira. Foi, bota no lugar aqui. E pronto. Está aí. Está beleza. É assim que a gente calibra os sapatinhos do nosso carro. Até o próximo vídeo.